Estrelas de Paixão Estrelas de Paixão Estrelas de Paixão Em cada criança, Natal no coração Estrelas vão brilhar, com a neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Pronto o meu abraço, minha pequena lembrança Peço ao Pai Natal, um mundo de esperança Hoje a minha voz, canta o amor Em cada coração, nunca falta o calor Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Em cada criança, Natal no coração Estrelas vão brilhar, com a neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Em cada criança, Natal no coração Estrelas vão brilhar, com a neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão